Música Estamos aqui mais um ano participando do Rio Info, eu pessoalmente já participo aí há quase uma década do evento, então é sempre um prazer estar por aqui. Esse ano a gente está novamente como expositor, uma das grandes novidades é o Startup Dev, que já era um serviço que a gente já comercializava e esse ano a gente está aqui em primeira mão no Rio Info divulgando a cara nova do Startup Dev, que é a transformação dele em um marketplace de serviços para startups. Então a gente já apresentou aqui para dezenas de pessoas, a receptividade tem sido excelente, então mais uma vez está sendo muito bom para a gente estar aqui presente. Vou voltar um pouquinho na história, eu participei também há muitos anos do Rio Info Portugal, o que me fez conhecer muitos portugueses e empresas portuguesas. Então o fato de a gente estar presente aqui a cada ano faz com que a gente fortaleça esses laços, não só com os portugueses, mas também com os americanos, os canadenses que estão por aqui. Muitos já visitaram o nosso stand, eu nem precisei correr muito porque a galera vem aqui e fala Pô, e aí mergulhão, tudo bem? Quanto tempo? Vamos bater aquele papo? Estávamos devendo uma ligação e tudo, então tem sido essencial para fortalecer esses laços e networking com os empresários de fora também, não só com os brasileiros. Sem dúvida nenhuma, gera novos negócios direta e indiretamente. Tem os que a gente já conhece, que já são relações fortalecidas e tem os novatos, que a gente conhece por agora e já tem a oportunidade de conversar e eventualmente fechar o negócio daqui a seis meses, daqui a oito meses, então com certeza a participação é bem importante.